Olá pessoal tudo bem com vocês eu na obra aqui eu só vou mostrar para vocês o que que aconteceu aqui com as minhas os detalhes aqui das pedras aqui nessa fachada elas deram algumas fissuras algumas trincas olha aí para vocês verem e descascou em algum lugar certo ali as trincas eu vou mostrar para vocês uma forma bem fácil de você resolver às vezes se você tiver na sua casa aí trinca de roboco que não seja de estrutura eu vou mostrar olha aí para vocês verem uma massa especial para você resolver isso e uma forma de você resolver isso muito rápido muito fácil então o que que a gente precisa algo que seja externo né porque aqui vai pegar água sol e chuva então a gente precisa de algo que seja que possa ser o externo a gente quer pintar hoje ainda não precisa ser algo rápido e a gente não quer ter dificuldade em lixar então vou mostrar para vocês o que a gente vai usar esse produto aqui ó tapa tudo 5000 olha esse é um produto pronto pessoal sem retração com alto teor de sólidos pessoal esse aqui é um produto que já vem pronto então ele seca muito rápido então a secagem muito rápido é um produto barato um potinho desse aí vai fazer quase toda a tua casa os buracos da tua casa micro fissura tá muito bacana você comprar e lembrando para vocês pessoal que esse produto aqui ele é sem retração beleza pronto para usar é o que a gente vai usar para fazer serviço que eu quero rapidez eficaz e eu não quero sofrer para lixar essas pedras então esse produto aqui bora lá para o vídeo o pessoal acabei de abrir ó ele já vem pronto vou usar só uma espátula e a gente vem aqui passando beleza e aí pessoal ó aí você vem só só passando e ele já vem na verdade já ficando pronta ó aqui ó tem coloca força ó muito fácil aplicação e conforme Você vem bem aplicando ele já vai secando quase na hora Olha aqui onde tem outras Olha aí pessoal Bem fácil pra vocês Dona de casa Usar aí na casa de vocês Olha aqui um maior Faz aqui Olha aí, pronto Depois você vai dar uma cruzadinha de lixo aqui Bem leve E já tá pronto o seu serviço Olha aqui as outras Ó Gostei dele E indico pra vocês Ó, olha a rapidez pra você fazer Então é um produto Que seca muito rápido Conforme você vai passando aqui E ele é muito fácil de lixar Olha aí Ele vai ficando pronto Ó Então é bem bacana De você usar É muito fácil Porque é um produto que já vem pronto Certo Olha aí Então eu indico pra vocês Vai ajudar vocês a resolver aí As trincas, as fissuras da casa de vocês E vai ajudar vocês a fazer um serviço bem rapidinho Olha aqui ó Ó Fazer isso Já tá pronto Beleza pessoal? Aí a gente só vem Primeiro a gente fez A remoção A gente tirou o que tava solto Depois a gente lixou Aí depois que a gente lixou Você só vem aplicando o produto Beleza? Olha aqui ó Então aqui ó Olha pra tampa Então eu indico pra vocês Pela facilidade Qualquer pessoa pode usar esse produto Muito fácil Então vai resolver aí Tudo os teus Que você tem de buraco aí na sua casa De trinca Fissura Só usando esse produto Beleza? Então fica aí a nossa dica Muito bacana E muito legal Gostou? Ajuda a nós Compartilha o vídeo aí Que possa ajudar bastante pessoas Beleza? Vou deixar pra vocês aí O site Do escutovelho Ponto com Você pode comprar esse produto É bem baratinho E rende muito Muito fácil De você usar Beleza? Obrigado Obrigado.